Pega 4K e joga na mala Eu sei que eu sou foda, meto mesmo a mala Não aguento, então pega suas coisas e rala Sua bunda é muito grande, deixa em minha marca Joga o diamante no Rolex E agora sabe que eu vou te matar com o verso Agora então pode pá, eu sei que é clichê falar modéstia a parte Mas eu vim pra te encontrar e te bater Agora você vai entender Infelizmente mano, hoje você vai retroceder Até porque é modéstia a parte ou seu lock Seu rap é mais errado que falar o rapper ou rock Aí, o rapper ou rock Tá travadão, acho que você bebeu ciroc E não adianta porque agora você é um lock Fica me olhando como é o mesmo cara que me olha como é o que vai me mostrar a glock Aí parceiro, para de hipocrisia Eu não quero mostrar a glock, eu vou mostrar a poesia Então você tá ligado que isso é roda cultural Eu mantenho a dicção, mesmo se é instrumental Modéstia a parte, modéstia a parte Só porque tá fumando e esse cara quer surfar no hype Essa é a nossa diferença E agora que eu acabo com a sua essência Então parceiro, eu chego aqui e o estado é criticou Com a Juju não paga de bandido Você tá ligado que você quer conversar aqui perante a plateia Vai passar o pau no cu comigo, é pouca ideia Aí família, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho Quem gostou das rimas do Modesto faz muito barulho Modesto 1x0, certo? Tudo que vai, volta 30 segundos no seu nome, menor Aí mano, você tá ligado? Não manda uma rima boa Esquece quem tá no hype, foca na minha pessoa É só isso que eu tô pedindo Porque mano, eu vou falar pra você Porque toda vez que eu venho aqui Eu escuto essa rima clichê É só uma deixa a parte É só falar de Orochi No final das costas eu não vou falar onde você vai sentar Porque você vai sentar Então eu vou te matando Você que desanima Então parceiro Você é previsível Olhar pra baixo Mas nem assim você acha o seu nível Porque sinceramente O seu vai ser que desanima O seu nível tá aí embaixo E sua moral não tá lá em cima Mata ele Ele faz poesia Eu te dou um tapa Falou menor que desde pequeno Fica julgando o livro pela capa Até porque é pela capa Eu olho pro chão e vejo é barato Eu te piso que nem barata Falou até do Orochi, demorou Um bagulho que agora aqui é sem caô Ele fala que eu vou sentar no poste No microfone Já que você quer ser trapster Vai sentar no poste, Malone Aí, você não aguenta nada, xerá Infelizmente hoje agora sua mente vai trombar Até porque você é o mané Já que eu sou Orochi Hoje que Orochi vai matar mais uma vez o Pelé Pelé é do mil flows É de mil decorada Infelizmente hoje você não aguenta na levada Terceiro! 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 Certo? Aí, família Vamos por ordem de rima Pro bagulho não ficar nessa, certo? Quem gostou das rimas do Modesto faz muito barulho Quem gostou das rimas do Ione faz muito barulho Quem quer terceiro round gritar Sangue! Sangue! Comece, não moro? Ele falou que você comece com ele Aí, foco na batalha, família Ó, o Orochi fala de balão A bala que eu conheço é diferente Agora vou entrar até na sua mente No rap eu envolvo o Felipe Boladão E nesse filme a bala não é festinha Independente onde acertar Tu não levanta mais do chão Independente onde acertar Não levanta mais do chão Mas aqui eu vou mandando no rap com o coração Você pode atirar Essa aqui é a palavra Mas enquanto eu fazer rap Eu tô vivo na quebrada Ó Se o assunto é arma Esse assunto eu não vou debater Porque eu quis sacar primeiro É o segundo a morrer É calibre 4x4 E hoje tu vai descer É só bala na sua mente Esse é tiro de R.A.P. O segundo a morrer Mas eu venho do gueto O segundo a morrer Somente se for preto A arma 80 tira E ainda quer falar que é engano Ó Demorou Eu sou preto eu vou morrer É isso que ele falou aqui no R.A.P. Até porque sinceramente vacilão No seu primeiro como que vai morrer Chamando o cara de talarico e ladrão Eu não chamei ninguém Mano Essa é a parada É que eu vou mandando a rima Que é elaborada Porque parceira daqui Pra mim você é um bosta Eu ataquei Não respondeu E o otário tá sem resposta Meu família Aê Vocês escutaram as rimas Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Iori Faz muito barulho Quem gostou das rimas do Modesto Faz muito barulho Modesto Próxima fase